O influenciador que postava vídeos mostrando a rotina dele com uma capivara no Amazonas foi multado pelo Ibama em 17 mil reais. Agora vai ter que entregar o bichinho para um centro de tratamento. Eles mergulham juntos no rio. Dividem o espaço na cama, tem colo, carinho e até leite fresquinho tirado na hora para ela. Eu acordo bem cedo pela manhã, brinco um pouco na cama com a filó, minha capivarinha. Depois que eu levanto, gravo alguns stories para minhas redes sociais e aí eu vou para a terra, para o curral, para ordenhar as vacas. A rotina do Agenor com a filó, uma capivara filhote, viralizou nas redes sociais e essa amizade ganhou milhões de fãs. Mas essa semana o pecuarista que mora em uma fazenda em Altazes, no interior do Amazonas, foi surpreendido ao receber multas que somam 17 mil reais aplicadas pelo Ibama. As autuações foram por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal. Ele também foi obrigado a pagar as publicações com os animais das plataformas. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou a respeitar e amar os animais. A Agenor adotou a filó quando a mãe dela foi caçada por indígenas da região. Ele a levou para a casa flutuante, onde mora, e passou a registrar a rotina com a filhote e outros animais da fazenda. A repercussão das multas foi tão grande que até o prefeito da cidade divulgou um vídeo em defesa do jovem. Eu quero aqui, como prefeito de Altazes, como amigo do Agenor, conhecer a sua história, prestar minha solidariedade e me colocar à sua disposição. A advogada Jona Dark, que é deputada estadual, também fez publicações defendendo a amizade do Agenor com a capivara. Eu, pelo menos, não vou permitir que esses animais sejam entregues, porque eles moram lá. Eles não merecem ficar num cativeiro ou ser jogado em outros lugares, porque eles cresceram lá, eles moram lá e eles vão ficar lá. As capivaras são os maiores roedores do planeta e vivem em áreas onde tem água. São encontradas, inclusive, na beira de lagos e rios dentro das cidades, como acontece aqui em São Paulo, às margens do Pinheiros e Tietê. Apesar de serem animais silvestres, elas são sociáveis, mas isso não significa que possam ser adotadas como animais de estimação. Esse tipo de publicações nas redes sociais pode incentivar a adoção de animais silvestres, o que é proibido. Desde que esse vídeo viralizou, a gente já recebeu mais de 150 mensagens ou mais de pessoas querendo comprar a capivara, adotar a capivara. E a gente explica pra todo mundo, olha, capivara é um animal silvestre, não é um pet, não é pra você ter em casa, não pode e é crime ambiental. A Mariana é diretora de uma ONG que cuida de animais silvestres que habitam às margens dos rios Pinheiros e Tietê, em São Paulo, onde mora uma população de capivaras. Ela não vê maus tratos no caso da amizade entre o Agenor e a Filó, mas alerta que essa relação é contra as leis que protegem o meio ambiente. A partir do momento que você começa a interagir assim com esse animal, você não tá respeitando a natureza dele, né? Ele tá aprendendo a conviver com um ser humano e não em grupo como ele deveria. Em nota publicada na internet, Agenor Tupinambá disse que foi notificado pra entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural. Abre aspas. O Ibama informou que por mais que algumas pessoas queiram cuidar dos animais silvestres, quando acabam encontrando eles na natureza, é necessário entender que eles não são domésticos, como os cães e também os gatos. E que criar ou então manter os animais em casa é proibido pela lei brasileira.